Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento. Pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º de 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Vamos pra 2019 agora? Vamos lá, bem recente? Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019. Olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Bom, tem gente que menospreza demais a importância. Eu sei do lance, ah, você tem que competir, você tem que ser melhor amanhã do que você foi ontem. Eu entendo esse conceito, toda essa historinha eu entendo. Mas eu não concordo tanto quando as pessoas chutam a competitividade pra lá, porra, pra nascer uma competição, cacete. Se você nasceu, você ganhou a primeira corrida. Então, pra nascer, já foi num ambiente competitivo. Agora, eu vejo que quando as pessoas tentam silenciar o poder da competição produtiva, a vida, ela perde potência, não perde? Como que você fala com competição? Porque você é aquele que fala, não, não compita, isso aí. Como que você faz assim? Porque eu gosto do jeito que você fala de competição, porque às vezes é mal compreendido isso, não tem ou não? É mal compreendido. Porque as pessoas não sabem diferenciar competição com comparação. Isso. Como é que você lida? Tá, duas coisas que é importante diferenciar. Competitividade é diferente de rivalidade. Então, competir é bom, cara. Competir é bom pra caramba e é necessário. O que não é legal é rivalidade, querer esganar o cara, matar o cara a qualquer preço. Não, competitividade é bom. Segunda coisa, observa documentários, filmes, palestras, biografias das pessoas que a gente admira. E fala pra mim ali que não é competitivo. Ah, Michael Jordan, competitivo. Ayrton Senna, competitivo. Tiger Woods, competitivo. Bill Gates, competitivo. Steve Jobs, competitivo. Flávio Augusto, competitivo. Tá bom, vai na música. É... Prince lá, o Fred Mackel. Competitivo pra cacete. Pega a Anitta, competitivo. Os caras são tudo competitivos. Querem sempre ser o melhor. Neymar, competitivo. O Cristiano Ronaldo, competitivo. Eles querem pegar tudo que eles têm de melhor e colocar ali. Naquele instante. Eles são tão competitivos a ponto de... Eles choram. Eles choram. Segunda coisa, rivalidade que é ruim. A todo custo, matando alguém, acabando com a roça de alguém. Que bem que rivalidade... Rivalidade não é só você querer ganhar. Rivalidade você torce pra você perder. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Eu sou palmeirense. Mas dentro desse sistema de futebol, tipo, final de semana perfeito pro Palmeiras, é quando Palmeiras ganha e o Corinthians perde. Não, não, não. Palmeiras ganhou e o Corinthians também. É, médio. Ah, o Palmeiras ganhou e o Corinthians também. É. Então tem esse lance. Porque é rivalidade. Aí já não é legal quando a gente importa isso pra nossa vida. Verdade ou não? Não é legal. Não é legal. Você fica torcendo e ponto se dá mal. Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto, que é assim. Ganhar não é tudo. Querer ganhar é tudo. Isso é competitividade. Mais difícil que ganhar dos outros é ganhar de si próprio. Isso é competitividade também com você. E a outra coisa, a comparação. É uma outra coisa que tá muito mal explicada, Caio. Porque assim, não se compare com ninguém. Legal quando você tá se analisando. Mas o mundo te compara com as outras pessoas. E você precisa aprender a olhar por uma comparação e ter aquilo como referência. Total. Tá melhor do que eu. Quando eu nadava, era simples, Caio. Eu aprendi de maneira muito simples. Dura e simples. Eu ia competir. Subia no pódio. Fernando Scherer, Edivaldo Valério, Gustavo Borges. Quando eu não estava no pódio, era simples. Eles foram melhores do que eu. E acabou. Acabou. Onde? A pernada, a abraçada, o ritmo, a saída, a golfinhada, a frequência de abraçada. Olha a sua frequência, 54. Olha a do Gustavo, 56. Olha o quanto você passou os primeiros 25 metros. 10.9. Olha o quanto eles passaram os primeiros... 10.3. Olha a volta deles. Eu tô comparando, pô. E aí eu tô sabendo exatamente o que ele fez, exatamente o que eu fiz. Só que o que eles fizeram serve para eu melhorar o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer indifere o que eles vão fazer. Então a comparação deles é pra eu ter uma referência. E você não leva pro lado pessoal, né? Não posso. Isso que é louco. Aquilo é uma referência pra mim. Agora eu tenho que ter uma comparação, um progresso. Agora acontece uma coisa muito legal. Às vezes você tá no pódio e aí tá lá o Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edivaldo Valério. E aí eles foram melhores do que eu, é verdade. Mas eu olho pra mim, eu fui melhor do que eu também da última vez. Então eu saio de lá com a sensação de sucesso, de conquista. Eu sou um campeão. Vencer e ser campeão são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, assim... Vencer é o cara que fica em primeiro. Não dá pra ter vários vencedores, só tem um. Mas o campeão é aquele que vence a si próprio. Tem cara que sobe no pódio e não venceu a si próprio. Ele venceu ali, mas ele olha pra ele e fala... Mas eu não dei o meu máximo. E às vezes esse cara tá vencendo a si mesmo há muito tempo. Por isso que ele tava às vezes longe, né? Pô. Pega às vezes um Gustavo Borges. O cara tava vencendo a si mesmo já várias vezes. Por isso que ele tá num pouquinho mais baixo. Cara, eu vi que você fez aqui um bate-papo com ele. Ele te contou a história entre 91 e 96? Cara, ele contou tanta história que eu alucinei, cara. Não, entre 91... Ah, que ele ficou nadando não sei quantas piscinas pra melhorar 0, 0... Ele deu a volta no mundo nadando. Pra melhorar 0, 2. É. Tipo isso, né? Cada centésimo que ele abaixava... É 0, 2, né? Que ele melhorou no tempo. Ele fez, sei lá, 20... É, acho que foi isso. Sei lá, fez 20 e 50 e depois de 8 anos, 20 e 48. É, foi uma coisa assim. Então, cada centésimo que ele abaixava era assim, sei lá, 11 mil calorias. É um troço... Não sei quantos minutos, não sei quantos mil metros pra 1 centésimo. Aí depois mais 1 centésimo. E 5 anos. Então, você imagina se você se manter consistente a ponto de você melhorar milímetro, milésimos de segundo. Essa é a questão da comparação. É uma comparação positiva. Enquanto que a comparação não é positiva. Quando ela te atrapalha e faz você não avançar. Eu vi uma... Puta, eu vi quando você estava com o Clóvis de Barros. Aham. O Clóvis é uma figura, né, velho? Figuraça. Figuraça. Ele estava contando a história de um nadador. Eu não sabia que o Clóvis foi nadador, cara. O Clóvis foi campeão brasileiro. Mentira. Ele estava falando do Ricardo Prado. Ricardo... Isso que eu queria... Ricardo Prado. Eu achei sensacional essa história. Porque o Ricardo Prado foi um nadador. Foi um absurdo. Foi campeão mundial, recordista mundial. Medalista olímpico. Sim, medalista olímpico, cara. Medalista olímpico e altura aqui de Ricardo Prado. Um metro e sessenta e oito. Ele foi prata, se não me engano. Foi. Foi prata, não sei qual... Em 1984. Isso. Na empresa de 1984. Los Angeles, eu não acho. Em 1984. Um metro e sessenta e oito. Os caras tinham, puta, 30 centímetros. Quanto é o Gustavo? Dois metros e quatro. Você tem quanto? Um metro e oitenta e oito. Puta, um e nove. Então as pessoas usavam 20 centímetros. 30 centímetros maior que o Ricardo Prado. É. Puta, o cara foi... Aí dá pra fazer... Dá pra falar que... Pô, mas ele não foi campeão. Cara... Um cara desse, cara. Porque tem muito isso, né? Reconhecendo as suas limitações. Você tem um feito tanto desse. Então precisa ter uma... Uma capacidade de centrar seus pensamentos pra você dar o significado correto, né? Significado correto. Significado correto. Porque às vezes o... A gente vai falar, pá, mas o Ricardo Prado falou, até ela ficar em prata. Cara, um metro e sessenta e oito. Você ser prata numa Olimpíada. Os caras 40 centímetros a mais que você. E o cara era bom, cara. Bom, lógico, né? Se não... Eu fui...